Bom dia. Bom dia. Eu sou o Rubens, eu sou bonita. E essa classe bonita aqui, ó. É o nono ano ato do Colégio Matheus. E agora com vocês com uma música muito bonita do Jorge Matheus, música Amo Noite Dia, beleza? Espero que vocês gostem. Vai lá. Eu, música Amo Noite Dia. Jorge Matheus. Um, eu, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Legenda Adriana Zanotto